Não irei me ligar para isso aqui e acabar o mais rápido possível. Alien Acelerado, espécie Citracaia, planeta Salibé, sou o nome dificil, é Xalibé, como é que aconteceu isso, sério, na moral? Aparência no Menex Premacia Alienígena Acelerado é um gato alienígena semelhante a um felino, ah vai mesmo, com esquemas de cores pretos. Suas mãos, pernas e partes da cabeça e do tórax são de cor azul, ele tem entre aspas espinhos em suas mãos e pernas. Ele também possui uma entre aspas máscara preta semelhante a de Wolverine com barbatanas ao redor de seus olhos verdes. Ele tem um nariz em formato de triângulo e um projeto de raio em seu peito, acelerado dos símbolos do Super Homem 3 em seu peito. Poderes e habilidades Super velocidade Acelerado assim como XLR8 pode aumentar a sua velocidade, além disso, assim como XLR8 novamente, quando ele utiliza seu poder ele deixa um rastro para trás. Matt Wayne, editor da história de Menex Universo, junto com Charlotte Furleton, confirmou que acelerado é mais rápido que XLR8. Atributos físicos Acelerado demonstrou possuir uma força sobre-humana, sendo capaz de carregar ruka e taque em treinamento básico. Ele também é capaz de dar saltos extremamente altos quando corre, e foi confirmado que ele é mais forte que XLR8. Fraquezas Como vista em ovos grátis, se ele correr bastante e bem rápido, ele possui uma grande dificuldade em frear. Aparições MB10 para uma senhora alienígena, ele tem um total de 8, sendo a primeira em treinamento básico, um cavaleiro para se lembrar, alinhamento solitário, um inimigo da minha inimiga, ninho do amor, ovos grátis, a noite do pesadelo vivo e o começo do fim. Também apareceu na versão do Albido e na versão do BMX3, porém essa ultima foi por meio de citação, sendo o nome original dele o Fast Cat, que eu acho que traduziriam como Acelerato. Curiosidades Número 1 Ele é um dos poucos aliens que não apareceram na abertura de premacia alienígena. Número 2 Assim como Cuspidor, Arraiajato e Chamalin, ele é um dos aliens que não apareceu em um universo e é no momento e está participando de uma vaquinha feita por Derek J. White para ele revelar o seu visual. Até agora é lançar com mais ou menos 3 mil dólares e 5 mil. E para iniciar essa nova fase de explicando e começando com Força Alienígena, Barça e Marcia Alienígena, a partir de agora, quando o Alien manter o mesmo dublador por várias versões ou ter tipo 2 dubladores que manteve e assim mesmo, eu vou citar no final do vídeo. Sendo esse o caso, o Acelerado é dublado por Willer Contecker, dublador do Michelangelo da Tessa Organizade em 2014, o Bacala Torrada do Nick Lomondi Gamble e outros personagens. Opinião sobre o Alien, eu vou citar, eu não gosto nem um pouco dele, eu acho que ele é o meu, ele entra na lista fácil de aliens que eu menos gosto. Não é porque ele é ruim, é porque na minha visão ele é desnecessário, tipo ele é um XLR8 que deu errado na minha opinião. O design interessante, gostei do conceito de gato rápido, não é nada a ver, mas achei interessante, porém eu acho ele bem inferior ao XLR8, eu acho que ele foi uma visão extremamente necessária a obra. Porém, eu não tenho um porém, eu só achei ele muito, não tenho necessidade de desistir. Então, continua com os vídeo-parte aí, e dá like, por favor, tô com fome, quero biscoito, quero que sonho também. Vem 10, força alienígena. Vem 10, supremacia alienígena. Vem 10, supremacia alienígena. Mas se precisa de um herói, ele resolve, é só chamar. Vem 10. O relógio que ele muda no curso, muda de forma e salva o mundo. Diante de um problema, coragem é seu lema. Vem 10. Se alguém chega e destrói, me olha o lugar. Vem 10, omniversite. Vem 10. Vem 10. Minha criança só quer brilhar, mas se precisa de um herói, ele resolve, é só chamar. Vem 10. O relógio que ele usa no curso, muda de forma e salva o mundo. Vem 10. Loca dispôr de um problema, coragem é seu lema. Vem 10. Vem 10,场 oliva, nosbre achieved. Vem 10. 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 Tchau, tchau.